A alma da rua só é inteiramente sensível a horas tardias. Há trechos em que a gente passa como se fosse empurrado, perseguido, corrido. Há trechos em que a gente passa como se fosse empurrado, perseguido. Há trechos em que a gente passa como se fosse empurrado, perseguido. Então, você acha que quando você acha que você não conhece, que você não conhece, que você tem realmente visto antes em sua vida, mesmo se alguém passando na rua ou algo, você sabe o que eu quero dizer? Você só vai lá e você só olha a pessoa, mas depois de uma vez eles show up em sua mente, tipo, dois dias depois? Eu não sei, eu sempre perguntei. Mas... Porque, eu sei, você acha que sua mente pode realmente criar como um, um, tipo, o novo per... Eu acho que sua mente pode, mas... Mas... Eu acho que... Vamos lá. 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 Vamos lá.